O programa Conta-me, feito da mesma forma especial como os últimos dois, porque nós quisermos aproveitar a presença e a realização deste espetáculo dos International Portuguese Music Awards para que possamos ter algumas conversas com muitos dos seus participantes, mas eu acho que acabamos por conversar com aqueles que também são muito especiais. E aqui na minha presença tenho um deles que iniciou a sua carreira no ano de 1975 e que eu tenho o privilégio de hoje, para mim isto é um momento histórico, porque tenho o privilégio de estar a conversar e de conversar com ele um bocadinho e apresentar este grande artista à nossa comunidade aqui dos Estados Unidos. Posso tratá-lo por Paulo? Sim, e por tu, é o meu nome. Ok, porque eu não quero essa distância. São Paulo. Como eu já tinha dito, iniciou a sua carreira desde 1975, com muito êxito até os dias de hoje. Tem vários temas que nos ficaram e que todos nós, portugueses, não importa se vivemos em Portugal ou fora de Portugal, eu acho que todos nós o sabemos contar, é uma das grandes vantagens e a prova de que ficou ficou marcado na nossa vida. Tem colaborado também com vários artistas nacionais e internacionais. Vamos falar também um bocadinho da sua passagem aqui nos Estados Unidos, porque não é a primeira vez que se desloca aos Estados Unidos, mas antes de lá chegarmos, fomos conhecer e ouvir da própria voz do Paulo Gonço. Quem é o Paulo Gonço? Bom, antes de mais nada, agradecer a oportunidade. Olá, Márcia. Sei que és de rabo de peixe. Já fizemos as apresentações todas. Sítio onde eu já toquei algumas vezes e é um privilégio enorme e uma honra aqui estar a falar para todos os nossos compatriotas dos Açores, especialmente de todos, mas um forte abraço para toda a comunidade. Para os Açores, claro que sim. Para toda a comunidade. Diz, Márcia. Quero saber, da boca do próprio, quem é o Paulo Gonço? É o que tu vês aqui. Ele nasceu num lugar muito especial. Qual foi o lugar que eu nasci? Não sei. Estou a esperar. Foi o grande hotel onde nascem quase todos. Maternidade Alfredo da Costa, a 500 metros do Marquês de Pombala, em Lisboa. Portanto, aí não há grande mistério. Não. Já prometi que não vamos, não há mistério, desculpa, Paulo. Vou-te fazer uma passagem rápida. Desde, antes de começar a cantar ou a ter uma banda que se chamava Go Grow Blues Band, estava na Escola de Artes Decorativas António Arroio, a seguir entrei para o Jornal Expresso também com o nosso presidente Marcel, que foi meu colega no Expresso, dez anos. Ele ainda ficou e eu saí antes. Portanto, fiz Belas Artes. Nessa altura, fiz a primeira banda, o primeiro grupo que aconteceu, foi a Go Grow Blues Band, em 1974, 75. E ensaiávamos com uma sala com vários artistas, nomeadamente, olha, eram vários. E depois, entretanto, estudava de dia, trabalhava de dia no Expresso, estudava à noite e ainda ia fazer ensaias ou a de velas. Portanto, foi uma... Nessa altura, ainda não havia nem telemóveis, nem computadores. Portanto, íamos aos sítios onde estavam as pessoas. E, portanto, fui... A carreira foi andando. Assinei pela CBS quando se instalaram em Portugal. Em 1985, assinei com uma canção que se chamava So Do I. Depois, em 1990, a Sony Music comprou a CBS e eu fiquei até hoje e ainda lá estou. O que é que mais celebra da sua infância? Não vamos às... Eu acho que tem um buraco negro na minha cabeça, relativamente à minha infância. E eu sei que era malandreco e, portanto, não era muito... Características que vieram a alterar ao longo do tempo. Não sei. Eu sempre fui muito curioso. Mas uma das coisas que muita gente ainda não entende muito bem é porque é que eu tocava blues, eu gostava de blues. Bom, há muita gente que gosta de... Eu ouvo outras coisas e eu gostava de blues. Porque alguns dos músicos tinham vindo das ex-colónias e já gostavam de blues e já tinham bom material. Boas guitarras, boas coisas. E, portanto, isto foi crescendo até aos dias de lãs. Se não tivesse em verdade para a carreira artística e de músico, o que é que teria a fazer? Não faço a mínima ideia. Eu agarro oportunidades. É o instinto. A intuição diz-nos para onde é que vamos. Curiosamente, os meus pais nunca me disseram, não faças isso. Agradeço-lhes imenso. Eles já não estão cá, mas sempre lhes agradeci. Foi dono do seu nariz. Fez sempre o que quis. Foi, foi, foi. Ah, te queria dizer, António Variações, meu grande amigo, já falecido. É, nós sabemos, e não estou aqui de alguma forma a pesar a idade, mas o Paulo é um músico de gerações. Apanhou aqui várias gerações. Sim, 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 felizmente consegui fazer algumas canções que já apanharam quatro gerações numa casa, não é? E, portanto, às vezes os espetáculos vejo os netos, os filhos, os pais, os avós, e isso é muito gratificante, não é? É, mas o que é que para si mais mudou na composição, na forma de compor música? Ó, Marcio, é o seguinte, eu faço músicas para as pessoas. Quando eu faço uma música, a partir do momento em que a fiz, essa música já não é minha, é das pessoas. E, portanto, muita gente se revê nas nossas músicas, os jardins proibidos, é uma delas. Às vezes as pessoas que, invariavelmente, perdão, na rua dizem-me ao Paulinho, olha, casei por sua causa, tenho dois filhos à sua custa, separei-me por causa de si, ou seja, portanto, como vê, essa música está nos bons, nos menos bons momentos, mas está lá. É uma das músicas que também mais marcou a sua carreira. Pois, mas é uma música que não tem tempo, que não tem fim. Eu tive essa sorte de a ter feito, a seguir essa vieram muitas mais, eu adeito quase tudo, o jeito de decoro, falamos depois, enfim. Não lhe posso perguntar qual é a sua preferida? Não, porque não tenho. Não sei, não sei. Quando amanhece, logo o ar. Se agita a luz sem querer E o mesmo dia Vem devagar Para te ver E já rendeu Vem te chegar Esse outro mundo Só teu Onde eu queria Onde eu queria Entrar um dia Para me perder Para me perder Para me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinhas 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 sem medo A árvore em si A árvore em si A árvore em si A árvore em si Quebra-se Quebra-se o tempo Em O teu olhar O teu olhar Desse gesto Sem Sozinhas 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 sem medo Onde eu queria Onde eu queria Onde eu queria Onde eu queria Onde tu andas Sozinhas Sozinhas Sem mim Ardo em ciúme Nesse jardim Hoje Só vai Quem tu quiser Onde é Senhor Do tempo Sem fim Por vida Crustosa De joia De luz Entre as mulheres Falando um bocadinho também no seu trabalho Tem um trabalho Que veio aos Estados Unidos também fazê-lo É Foi em Nova Iorque Eu fiz um disco que se chama By Request Talvez um ano antes ou um ano depois Não me recordo De ter vindo em 2016 aos IPMA Awards Foi muito gratificante Porque a minha escola é a escola do Blues e da Soul E fui um mês e meio gravar para Brooklyn E tive a sorte de gravar com músicos Que eram muito importantes e que eu gostava imenso Nomeadamente a Cindy Blackman e o Jack Daly Que eram a secção rítmica do Lenny Kravitz O Prince Com os corres da Whitney Houston Com o pianista da Joe Stone Ou seja, foi um naipe de músicos E ficámos muito amigos a partir daí E isso já foi Pois exatamente para aí há 7 anos Das várias vezes e agora também vindo aos Estados Unidos O que é que o Paul sente quando está a atuar deste lado do Atlântico? Para mim atuar faz parte da... é a minha vida O palco é sempre um sítio muito reconfortante para mim Qualquer palco que seja Tem que se respeitar imenso sempre esse espaço Porque é a minha vida Encontrar as pessoas Eu canto para as pessoas e vivo das pessoas E portanto é sempre muito... E eu tenho sempre... E consegue sentir alguns sentimentos desses? Aqui é especial Porque eu de cada vez que venho aqui a esta zona, a esta região Sou muito bem recebido As pessoas são extraordinárias Os portugueses, em regra geral, são muito afáveis E são muito... e é bom É bom, é um sentimento especial Vir e cantar para as pessoas que nos querem ouvir Portanto eu... Eu só tenho é que ser humilde E dar-lhes aquilo que as pessoas querem E é para isso que eu aqui estou Eu não faço esforço de modo que... Sou muito autêntico É... Falando um bocadinho mais pessoal E há bocadinho brincávamos os dois No sotaque açoriano Ah, eu sou muito brincalhão Eu também gosto Pois é outra particularidade E tenho um sentido de humor às vezes um pouco negro Mas... Curiosidades de sotaques ou não Nós acabamos E eu também fazendo um bocadinho o trabalho de casa para essa entrevista Descobri que o Paulo Gonço é muito famoso também na Madeira É famoso por todo... Sim Por este mundo fora Mas... É famoso porque tem... A Madeira É, porque tem um prato com o seu nome na Madeira Tem uma pizza com o seu nome em Lisboa Mas como é que soube isso, Alvaro? Foi um pouco preparada aqui Pode ser... Sim, tenho uma pizza em Lisboa Que é... posso dizer que é a pizza... É feita a forno de lenha No melhor restaurante italiano de Lisboa Com maior saída E na emenda vem pizza para o gozo Há pessoas que têm nomes de rotundas, avenidas E eu tenho o orgulho de ter uma pizza É... E na Madeira tenho um bife Que lhe deram o nome do bife Pela particularidade, como é que o cria É, e eu só queria... Porque normalmente na Madeira Regra geral, quando se pede um bife mal passado Ele vem quase cozido, não é? E eu disse, não Mal passado é mesmo só... Porque eu queria só passar um lado e outro Com sal grosso Mas tem que se selar o bife E na altura... E eu fui à cozinha e disse, ó meninas As meninas já tinham para aí 60 e tal anos Mas... Mas só meninas? E disse, ó Paulinha, ó Paulinha Tu bife... Eu quero o bife quase cru Só com sal grosso de um lado e outro Mas tem que se selar Seladinho Selar o bife E então eu fui explicar como é que se selava Um bife, tem que se agarrar e depois tem que se fazer e já está Posso pôr este... Este bife com o seu nome na imbeta? Posso ensinar? Qual é a comida preferida do Paulo? Ah, bem... Eu agora até ando-me a fazer dieta Ando-me a fazer dieta Mas gostam um bocadinho de tudo De quê? Gostam um bocadinho de tudo Gosto De quase tudo... Há uma música que o Paulo Gonçalves fez Olha... Partiu o fémur... Agora dói-me quase tudo, está a ver? Dói-lhe quase tudo, come quase tudo, fez quase tudo Por isso... Estamos em sintonia Nunca se deve dar tudo, tudo, tudo Quer dizer, só para o meu público em frente É que se dá tudo Agora às vezes não podemos dar tudo Tem que se deixar um bocadinho Para deixar a água na boca, sabe? Fica aqui esta dica Sobretudo temos que ser humildes, generosos, sentido de humor E gostar de viver é isso, é isso que eu faço Faz o que a mente aí Foste entrado sem pedir Marcaste os teus sinais Tatuaste a minha vida Verde fogo e muito mais Eu te auxiliai Ah... Teu... Os meus segredos Eu deixei Sem reservas Nem pudor Sim Sem reservas Ah... E valiste Os meus sentidos O que não fiz Por amor E deixaste A minha vida Meio perdida Deste beco Sem saída Que não ia de pop E dei-te quase tudo E quase tudo foi demais Dei-te quase tudo Deve-á com os meus sinais Dei-te quase tudo Quase tudo foi demais Dei-te quase tudo Deve-á com os meus sinais Oh, boy Obrigado Obrigado A quebrar todas as leis? Lucas! E deixaste-me ao sabor Da loucura Feito os dedos e os anéis E o gatinho De melhor Meio! Deixo quase tudo Deixo quase tudo Foi demais Deixo quase tudo Levo agora os teus sinais Deixo quase tudo Deixo quase tudo Foi demais Deixo quase tudo Levo agora os teus sinais Isso! Deixo toda Tchau, tchau. E no viver, o que é que faz o Paulo Gonzo quando não está a trabalhar? Eu estou sempre a trabalhar, eu não sou funcionário público, felizmente. E nos seus tempos livres, o que é que gosta de fazer? Gosto de ler, montar a cavalo, fazer ando coisas, jogar, se não quero, com os amigos, sobretudo falar e estar com os amigos. Para terminar, e eu gosto sempre de fazer esse jogo de final da entrevista, porque nós tínhamos muito, muito, muito mais para conversar. Ah, teríamos, teríamos. Mas já começam porque nós queremos também proporcionar aqui às pessoas pequenos momentos musicais seus, porque são únicos. Faço o meu teste de final da entrevista. Qual foi um dos momentos mais tristes da sua vida? Foi, foi, há cerca de cinco anos até esta parte, em que faleceram várias, várias pessoas muito, faleceu a minha companheira, o cão, o meu pai, a minha mãe, o Zé Pedro, dos estudos que era como se fosse um irmão, sei lá, o Nicolau Brayner, o Pedro Lou Duarte, tudo veio nesta sequência e digo-lhe que é preciso, a música foi uma grande ajuda e é um grande suporte para este tipo de coisas. E apanha-se daqui, apanha-se dali, é preciso aguentar isto e se não fosse a música, eu, teria sido muito mais complicado e mais difícil. Provavelmente também foi na música que teve muitos momentos felizes. É, e depois, inclusive, a seguir à morte da minha namorada, da minha companheira, a pequenina Rodrigues, estive ali, eu ia gravar, mas estive ali dois anos em que não saía rigorosamente nada. Tive um buraco negro, não conseguia sair, até que passado dois, e não valia a pena forçar. Eu cheguei a pedir ao presidente da Sony Music para me obrigar a gravar. Eu disse, ó Paulinho, eu não posso fazer isso, não consigo, mas isso vai sair e tal. Até que um dia, de noite, me acordei com uma melodia e eu tenho sempre, pronto, gravei aquilo rapidamente no telefone, voltei a dormir, para ver se no outro dia a seguir, com ouvidos frescos, aquilo era bom. E era. É uma canção que se chama Sem Ti, que é dedicada à pequenina, mas eu queria-me distanciar um pouco daquilo, em termos emotivos, era muito complicado. Então, pedi ao meu amigo Jorge Palma que me fizesse aqui, se ele queria fazer isso, para eu-me distanciar. Ele aceitou e depois o tema foi gravado em Nova Iorque e a canção chama-se Sem Ti, que é uma extraordinária canção de amor e de saudade. Um sonho ainda a realizar. Não chores agora, Márcia, que não vale a pena. Não vou. Hoje não tu. São momentos felizes que eu sou caro. Um sonho ainda a realizar, para juntar a todos os outros que já realizou ao longo de todos esses anos. Basta morrer, pronto. Quer dizer, é um facto é o seguinte, vivemos um bocadinho e morremos quando menos estamos à espera, não é? Portanto, não há nada a dizer. A questão é o que é que me falta ainda fazer, ou o que é que eu gostaria de fazer. Não sei. Portanto, isto é step by step e eu vou... Day by day. Day by day. Acordar bem e bem disposto a rir. E, portanto, o que aparecer, eu agarro, desde que seja uma coisa boa. Desteza que o Paulo tem sempre coisas boas à sua volta. Desteza que ele, como muitos outros, sobre agarrar todas as oportunidades. E nós, desse lado, sabemos agarrar este tesouro. E eu fico muito agradecido. Que é o Paulo. E obrigada por tudo o que nos fez. Obrigado, sou eu. Que fez e continua a fazer. Beijos e abraços para toda a comunidade aqui. E é um prazer. E é um prazer.